Olá pessoal, mais uma aula de educação física, né? E é uma satisfação imensa retornar aqui aos estúdios, tá certo? Por enquanto, vamos permanecer em casa, não é o momento ainda de voltar para a sala de aula, tá certo? E por enquanto a gente vai aqui se adequando, certo? Vai falar um pouquinho da história do frevo, da dança, dos jogos, né? Isso tudo que envolver a parte de esportes, de educação física, a gente vai estar falando aqui na aula, tá bom? Então, hoje, vamos também contar com a participação da professora Sinara, tá certo? Ela vai se apresentar, não é isso? Como vocês já me conhecem, meu nome é Edno, sou professor de educação física da escola Irmã Zélia de Nicasio, aqui em Pesqueira, tá certo? E a professora vai se apresentar agora para vocês. Olá pessoal, meu nome é Sinara Bedô, sou professora de educação física da escola Prefeito Antônio Arthur. É isso. Então, vamos aqui trocar conhecimentos com vocês, tá certo? Não esqueçam de qualquer dúvida, perguntar ao seu professor da sala de aula, tá bom? Ele vai estar munido com esse material para estar repassando para vocês aí, tá certo? Vamos lá? Bora! Então, pessoal, hoje a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre a história da dança. Quem é que não gosta de dançar, né professora? Todo mundo gosta de dançar, é criança, jovem, adulto, idoso. Isso, já tem aquele ditado, né? Quem dança... Seus males espantam. Na verdade é quem canta, mas também quem dança, professora, seus males espantam, não é isso? Então, onde a dança surgiu? Na verdade a dança surgiu há um bom tempo atrás, não é isso? Nasceu nos primeiros, lá na antiguidade. Na pré-história. Isso. Aquelas pinturas encontradas nas cavernas, não é? Geralmente tem os traços ali de dança, aqueles bonequinhos, não é isso? Eles dançavam para o quê? Para a questão corporal, não é isso? A questão de seduzir também. A dança também foi usada na questão da sedução. Como forma de expressão também. Isso, como forma de expressão. E até mesmo descarregar o estresse do dia a dia do trabalho. Não é isso? Vamos lá? Qual a história da dança? Como a gente falou no slide anterior, a dança pode ser usada de várias maneiras, professora. Não é isso? Isso. Na Grécia, eles usavam na forma de ajudar nas lutas, na perfeição do corpo também. Isso. Porque na Grécia Antiga, quanto mais belo o corpo fosse, ele ali era endeusado pelos populares que estavam ao seu redor. Por isso que eles usavam as danças também, na maneira de exibir o corpo. Exatamente. Exibicionismo, não é isso? E também, professora, na Grécia Antiga, aqueles que tinham bastante dinheiro, que tinham aquelas mulheres, que antigamente um homem poderia ter várias mulheres ao seu redor. E elas dançavam por uma maneira de sedução, de charme, de beleza. E também para exibir a questão do seu corpo também. O belo do corpo, não é isso? Isso. A dança tem uma história que acompanha a evolução das artes visuais. Ou seja, quanto mais belo aquele homem ou aquela mulher se envolvesse com o corpo, dançasse, tivesse um corpo bem alinhado, definido, o mais belo seria para aquela pessoa que estaria assistindo ela ali. Aquela apresentação daquela pessoa. Eles acompanham também a questão das músicas, do teatro também. Isso. Agora, no slide seguinte, a gente vai só explanar um pouquinho a dança na Grécia, como as mulheres usavam o charme, a elegância, o corpo em si, de uma maneira legal, não de uma maneira pejorativa. Está certo? Vamos lá? Momento. Isso aí. Obrigado. Obrigado. No Brasil, a dança tem muitas expressões, sendo na cultura popular. Temos as danças indígenas e as folclóricas, né? As indígenas, citando aqui o exemplo de pesqueira, a gente tem aqui o toré, né professora? Isso, exatamente. Uma dança muito rica de espiritualidade, onde eles usam para agradecer a colheita, para homenagear um ente querido, entendeu? Para relembrar aquela pessoa bem querida que já foi embora. Eles usam essa dança indígena, que é o toré, para essa finalidade, para agradecer. É um ritual que eles fazem, né? Isso, muito bem. E a parte folclórica, professora? É aquela, é o Bumbá Melboi, entendeu? É o Caboclo de Lança, é os Caipora também aqui de pesqueira, entendeu? Essa parte folclórica, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Então, como a gente falou no slide anterior, as danças podem ser folclóricas, né isso? Isso. E pode ser da parte também indígena, né? Que é a parte mais da crença, certo? A gente tem alguns exemplos das danças brasileiras, que é o samba, né? O Carimbó também, do Pará, né? Isso, o Carimbó, isso, o Belém do Pará, o Bumbá Melboi, né? Isso. O Frevo, né? Que é em Pernambuco, né? Que é o carro-chefe aqui em Pernambuco, que é o Frevo, né? E Olenda, Recife. Isso. E o Baião, não é isso? Quem é o Rei do Baião, pessoal? Pergunta ao seu professor aí na sala de aula, tá certo? Ele vai estar mandando essa atividade para vocês e vocês vão responder lá, tá bom? O Rei do Baião é... Faça essa pesquisa aí e mande para o seu professor. Joinha? Pronto. Como a gente falou no slide anterior, em relação às danças indígenas, não é isso? Aqui em Pesqueira, o forte mesmo é a questão do Toré, que é aqui na serra aqui, tá certo? Na aldeia Xucuru, onde eles usam essa dança na questão da... Como eu falei, para agradecer, para reverenciar, não é isso? E até mesmo homenagear, tá certo? Vamos para o próximo slide. Qual o objetivo das danças indígenas? Pela terceira vez, tá certo? A gente vai falar um momento aqui, ó. O objetivo das danças indígenas, ó, para realizar rituais, tá certo? Que estão várias razões que eles usam, ok? Fazer homenagem às pessoas mortas, né? Agradecer pela colheita, pela pesca, pelo nascimento. Isso, uma data especial que eles usam, entendeu? Tem todo um objetivo, não é só chegar lá e fazer a dança do Toré, tá certo? Mas você sabe, ou já viu a dança do Toré? Já viu, professora, como é a dança do Toré? Já, já assisti um vídeo. Já? Já. Pronto. No próximo slide, a gente vai estar mostrando aqui para vocês como realmente é o Toré, tá certo? Apreciem, assistam aí, tá certo? E já, já tem perguntinha para vocês, ok? Para vocês, eu já tenho que falar aqui para você, ok? Amor, Amor, Amor Amor, Amor 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 O que é 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 Eu rei tua rosa E eu na terra, porra, fecha, porra, fecha, loruba E eu preciso na terra, porra, fecha, loruba Eu preciso na terra, porra, fecha, porra, fecha, loruba E eu na terra, porra, fecha, loruba E eu na terra, porra, fecha, loruba É o rei do Ordoi Pai É o rei do Ordoi Pai Capaz da Géria de amanhã Recapou na canta séria Capaz da Géria de amanhã Recapou na canta séria É o rei do Ordoi Pai É o rei do Ordoi Pai Oi, meu papai É o rei do Ordoi Pai É o rei do Ordoi Pai É o rei do Ordoi Pai Capaz da Géria de amanhã Recapou na canta séria Recapou na canta séria É o rei do Ordoi Pai É o rei do Ordoi Pai É Deus do céu e tudo na fé 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 Tá certo? É Deus do céu e tudo na fé 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 Então, pessoal, então, pessoal, olha aí, tá vendo aí? Os 12 coreografias, né? São 12 passos do frio. 12 passinhos. Isso. Tá certo? Vejam aí em casa a possibilidade de vocês gravarem dois ou três passos de sair de frevo. Tá certo? E mandam para o seu professor. Eita, tia, eu vou mandar vídeos pequenos, vídeos longos. Não. Você vai gravar vídeos de dois minutos, um minuto, professora. Para não ficar um vídeo muito extenso. Tá certo? Vocês viram aí nos vídeos que as roupas deles são bem coloridas, são roupas alegres, né? Eles usam sombrinhas, estandartes, né? Façam essa improvisação em casa, que fica bem legal. Bastante adereço, né, professora? Isso. Que fica bem bonito mesmo, tá certo? Então, pessoal, a aula já está acabando, não é isso? E eu fico com aquele sentimento. E quando a aula estava acabando, professora, na escola tocava o sininho, né? Eita, mas era uma alegria. Mas, por enquanto, pessoal, a gente vai estar se comunicando através das vídeo-aulas, tá certo? Não é isso, professora? Exatamente. Por enquanto tem que ser remota, né? Quem sabe ano que vem, quando todo mundo vacinado, a gente volta ao normal, né? Isso, professora. E assim, a gente mais uma vez aqui vem agradecer, tá certo? Em nome da Prefeitura, a Prefeitura de Pesqueira. A Secretaria de Educação também, o nosso coordenador, Éder Cardoso, né? Isso, que vem, assim, vem trabalhando bastante para que a gente prepare esse conteúdo, tá certo? Que é um conteúdo bacana, é um conteúdo planejado para você aí, do outro lado, estar interagindo e assistindo com a gente, não é isso, professora? Exatamente. Aproveite a oportunidade, estudem, assistam os vídeos. Ok. Então, pessoal, o meu muito obrigado e fiquem com Deus. E só saiam de casa se for necessário mesmo, tá certo? Usem máscara, álcool gel, se cuidem. Isso. Tchau, pessoal. Um abraço.